Sobe, sobe, sobe! Eeei! Ganhou o ponto aí, tá bem vindo. Agora ele tem o ponto, Carol. Vai escalando ela, Carol, vai escalando. Fica esperto que ela vai dar o braço pra você, ó. Vai, então. Fica esperto que ela vai dar o braço pra você, ó. Se ela dá as costas, pega. Vixe que vai atacar o pescoço e o nosso braço dela. Aí, ó, coloca o peito em cima do braço dela, ó. Vai do outro lado, agora. Vai do lado e do outro. Aí, ó, ó o braço dela, ó. Ó, ó o braço dela, ó. Ó, ó o braço, ó, ó. Pusha, pusha, shakea. Ó, ó, ó o reina, ó. Ó, ó, ó. Ó! Obrigado.